Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo você não está conseguindo ter acesso A sua localização do seu celular dentro do aplicativo Banco Pan E como você está ativando essa opção dentro das configurações do seu celular Então se liga no vídeo até o final que vou estar mostrando agora para vocês Como está configurando dentro do seu dispositivo Bom, você vai vir até as configurações do seu celular Após isso vem até em apps Dentro de apps você vem até em ver todos os aplicativos Em seguida você vai estar procurando aqui dentro pelo aplicativo Banco Pan Seleciona o mesmo Vai vir até em permissões E aqui dentro de permissões você vai estar procurando pela opção de localização Aonde aqui dentro de localização, como vocês estão percebendo, não está permitida a função Então por esse motivo você não consegue ter acesso a localização do aplicativo Banco Pan No seu celular, então você vai estar colocando permitido durante o uso do AP E a partir desse momento já pode utilizar normalmente essa função dentro desse aplicativo no seu dispositivo Então no mais é uma configuração muito simples de você estar fazendo sem dificuldade alguma E espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e contribuído E até a próxima família, Jota Techphone E até a próxima família, Jota Techphone